Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza, no especial Ciências, utilizando a Folha de São Paulo, onde, nas colunas das segundas-feiras, nós passamos a limpo alguma atualização sobre astronomia, astrofísica, astrofísica, astronautica e cosmologia. Antes de iniciarmos a coluna do Jornal Estado de São Paulo, ou melhor, da Folha de São Paulo, segunda-feira, 2 de maio de 2022, em edição 33.997, onde, no segundo caderno, denominado Ambiente nesta edição, junto à Folha Corrida, à página B6, nós temos mais uma coluna do Mensageiro Sideral, do Salvador Nogueira. Mas, antes de iniciarmos, como acabamos de dizer agora, nós, claro, vamos solicitar o seu apoio. Nós estamos numa imensa plataforma digital, em que eles dão mais destaques ao entretenimento, nós somos invasores, na verdade, fazemos um trabalho muito sério, já com 4 anos de existência, e, claro, precisamos dos seus apoios. E como é que você faz para apoiar o nosso canal? Deixar o like, seu joinha, divulga a existência do canal, um canal pequeno, um canal modesto, mas bastante sério, bastante comprometido com a qualidade, com a periodicidade. Portanto, além do like, do joinha, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Bem, na coluna de hoje, o Salvador Nogueira fala sobre o estudo Um novo estudo ajuda a explicar como o Sistema Solar ganhou sua configuração final. De quebra? Talvez esclareça, como uma hipótese, ou melhor, como um hipotético nono planeta a orbitar o Sol, a dezenas de bilhões de quilômetros de distância, pode ter ido parar lá. Muito além da região por onde trafega Netuno, o mais distante dos atualmente conhecidos. Hoje, tudo parece bem organizadinho. Quatro planetas rochosos, mais internos, Quatro gigantes gasosos, mais distantes, Um cinturão de asteroides, entre os dois, E um segundo cinturão de objetos gelados, Depois do oitavo planeta. Mas, já era tudo assim, Desde que tudo começou, 4,6 bilhões de anos atrás. Naquela época, Quando o Sol estava nascendo, E se via envolto em um disco giratório de gás e poeira, Berço para o processo de formação planetária, As coisas pareciam diferentes. Pelo menos, é o que dizem as simulações feitas pelos cientistas. Elas sugerem, por exemplo, Que os planetas gigantes tenham se formado A distâncias menores entre si E só depois tenham se espaçado na sua configuração atual. Para explicar com isso, Ou como isso se deu, Um grupo em 2005, Propôs que um episódio de instabilidade dinâmica Entre os planetas, Acabou, Após bagunça considerável, Deixando-os em sua configuração atual. Esse modelo, Conhecido pelo nome da cidade, Onde foi gestado Nice, na França, Supunha que isso havia acontecido Várias centenas de milhões de anos Após a dissipação do disco protoplanetário. Ou seja, Seria um evento tardio Com um gatilho desconhecido. O novo trabalho De Beibei Liu, Da Universidade Jejiaun, na China, Sean Raymond, Da Universidade de Bordeaux, na França, E Seth Jacobson, Da Universidade Estadual de Michigan, Nos Estados Unidos, Parece resolver boa parte desse mistério. Ele simula o efeito Que a própria dissipação do disco Teria sobre os planetas, Ocorrendo de dentro para fora No sistema conforme o Sol acendeu E o vento solar Passou a varrer O gás circundante. Publicado na última edição Da revista Nature, O trabalho mostra que esse mecanismo Naturalmente faria o espaçamento Entre Júpiter e Saturno aumentar, Numa espécie de efeito rebote, E acabaria induzindo A uma instabilidade Nos dois planetas mais exteriores, Urano e Netuno. Inclusive, Simulações com o quinto planeta gasoso Poderia ter desfecho Similar Ao do atual sistema solar, Com um deles Sendo ejetado para fora. E tudo isso aconteceria Não centenas de milhões de anos Após o nascimento do Sol, Mas bem rápido, Uns 10 milhões de anos no máximo. Com isso, O que antes parecia Uma peculiaridade inexplicável Na evolução do sistema solar, Agora pode ser visto Como um processo típico e natural. O efeito rebote Pode explicar Por que instabilidades dinâmicas Parecem ser quase onipresentes Em sistemas exoplanetários. Escrevem os autores do estudo. Por fim, Caso o tal planeta nove Até o momento Puramente hipotético Exista mesmo, O novo trabalho Torna mais fácil Explicar Como ele foi para lá Ejetado durante o período De instabilidade. Pessoal, Desta maneira, então, Concluímos Mais um trabalho Do jornal do MAS Especial Ciências. Nós estamos ficando por aqui Esperando vocês Numa nova edição Oportunamente. Até ela. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.